Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da aula sobre seno e cosseno de um arco. Vamos falar especificamente aqui sobre simetria, certo? Se você não assistiu a videoaula 1, clica aqui, certo? E assiste, depois volta para essa. E se você quiser saber mais sobre trigonometria, vá lá no final da videoaula, que vai ter uma playlist especial para você, certo? Lá nessa playlist, no final da videoaula, vai ter tudo sobre trigonometria, inclusive a videoaula 1 sobre isso aqui, certo? Ok, professor! Mas sem enrolação aqui, fale sobre essa simetria aí que eu não sei nada, certo? Já que você assistiu a videoaula 1, você viu o seguinte, que eu falei sobre o círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, e a gente viu que aqui é o ângulo zero, 90, certo? 90 ou π sobre 2, se for em radianos, 180 ou π, se for em radianos, certo? 270 ou 3π sobre 2, certo? Se for em radianos, ou 360 graus e 2π, certo? Uma volta completa, 360 graus ou 2π radianos, tudo bem? Você já viu na aula anterior. A gente já viu que isso aqui é o primeiro, é do sentido anti-horário que a gente analisa. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem, professor? Ok. Nós vamos fazer os simétricos do ângulo de 60. Geralmente, nas questões, eles botam ângulos que sejam simétricos ao ângulo de 30, 45 e 60, porque as questões já sabem que você tem que saber essa tabelinha. Essa tabelinha é dos ângulos notáveis. Se você não sabe fazer essa tabelinha, vou sugerir aqui, certo? Uma videoaula sobre ela. Então, professor, deixa eu entender. Eles vão dar ângulos que a gente consegue fazer simetria com o ângulo de 30, 45 e 60? Exatamente isso. Vamos lá, vamos ver como é que cai isso. Eu vou fazer as simetrias do ângulo de 60 e a analogia serve tanto para o 45 como para o 30, certo? É a mesma coisa. A única diferença são os valores que vão dar diferente. Você vai saber pela tabelinha, certo? Bom, professor, me explique isso aí, como é que é? Eu vou fazer essas questões, assista até o final. Qual seria o seno de 120? Professor, eu não sei o seno de 120. Não está na tabelinha, certo? Como é que eu vou achar? Aí você vem aqui no círculo trigonométrico e vê o 120 estaria onde? O 120 no arco aqui, o arco dele terminaria onde? Começa aqui no zero. Aqui é 90, eu daria mais um pouquinho 120, certo? E aí, professor, o 120 seria mais ou menos aqui, entre o 90 e o 180. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 120. Seria mais ou menos aqui, certo? 120 graus, mais ou menos aqui. Ok, professor, até aqui estou entendendo. O 120 é um ângulo, ou um arco, entre 90 e 180. Então, ele está entre os dois. Ok. Professor, mas aí, como é que a gente acha? A gente vai fazer o simétrico do 120. Como é que a gente faz o simétrico, professor? A gente faria essa simetria aqui, está vendo? Olha, simetria. Está vendo? Ele é simétrico com esse ângulo aqui. Mas que ângulo é esse? Como é que eu faria essa medida desse ângulo aqui? Eu gosto de fazer assim, olha. Eu gosto de subtrair o 120 quando eu quero passar do segundo quadrante, olha. Segundo quadrante para o primeiro. Sempre eu vou passar, fazer a simetria para o primeiro quadrante. Quando eu faço simetria do segundo para o primeiro, eu subtraio esse ângulo que eu quero encontrar, que está no segundo quadrante, eu subtraio de 180. Quanto seria 120 menos 180? 60 graus, certo? Então, eu poderia fazer isso aqui, tracejar aqui, olha. Eu posso tracejar aqui. Tem várias formas de fazer isso aqui, certo? Eu gosto de fazer assim, tracejar. Então, se do 120 por 180, qual é a distância aqui? Que arco é esse? Um arco de 60. Então, esse ângulo aqui seria de 60 graus, certo? Então, fazendo a simetria para cá, olha. Eu posso fazer a simetria para cá. Puxando daqui para cá, olha. Então, simetricamente, aqui também teria 60, ok? Então, esse arco aqui é um arco de 60 graus, olha. 60 graus, então esse arco é de 60 graus, certo? Ok, professor, estou entendendo. Então, vamos perceber outra coisa aqui, que eu expliquei na videoaula 1. Aqui não é o eixo do seno, aqui não é o eixo do cosseno. A gente não fala mais y e x, não, né? Seria x e y no plano cartesiano. Agora, a gente vai falar o quê? Eixo do seno, eixo do cosseno. Ok, professor, eu entendi. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente já sabe que no segundo e no primeiro quadrante o seno é positivo, que eu expliquei na aula 1, é só pensar assim, olha. No plano cartesiano, aqui seria positivo, certo? Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo, certo? E pela lógica, o seno, o eixo do seno, aqui para baixo seria o quê? Os negativos. Aqui seria o zero, né? No plano cartesiano, aqui para cá seria o quê? Negativo. Vou colocar negativo aqui, olha. Vou pegar a caneta vermelha. Negativo, certo? Então, o seno seria negativo no terceiro e no quarto. Expliquei isso na vida da aula 1, certo? Mas estou explicando aqui de novo. Então, olha que interessante. Esse cara está no quadrante positivo e veio para um quadrante positivo, certo? Então, não mudou o sinal, tudo bem? Então, você vem para cá, simplesmente você escreve o seguinte, olha. O seno de 120 é igual ao seno de 60 graus, tudo bem? E o seno de 60 graus? Aí, opra, como é que eu vou saber? Tabelinha, seno, 60 graus. Raiz de 3 sobre 2, certo? Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. E acabou a questão, certo? E o cosseno, professor? Você faria a mesma parte aqui, toda a simetria igualmente. A única diferença é que você ia dizer o quê? Cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, certo? Cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Mas, professor, e a questão aqui dos positivos e negativos? Aí você vai analisar. No cosseno, ele é o quê? Cosseno, a gente tem, olha, o eixo do x, né? No plano cartesiano, para cá seria o quê? Positivo, né? Para o lado direito, positivo. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. E o cosseno é negativo para cá, olha. Ou seja, nesses dois à esquerda. Ou seja, no segundo e no terceiro quadrante, certo? Então, você está aqui no primeiro, desculpe, você está aqui no segundo quadrante, negativo, certo? E passou para a simetria de primeiro quadrante. Que é o quê? Positivo. Então, na verdade, ele é o quê? Negativo, porque ele está no segundo quadrante. Então, você passa o quê aqui, olha? Menos cosseno de 60. Não é que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. É igual ao cosseno de menos 60, porque ele está aqui, olha, no quadrante negativo, certo? Aí pronto. Aí só resolver, olha. Menos, aí você vê aqui, cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 meio. Aí você bota aqui, olha, menos 1 meio. Ficou pertinho, né, aqui? Ficou muito próximo aqui, mas dá para entender, né? Então, seno de 120 é raiz quadrada de 3 sobre 2. E cosseno de 120, menos 1 meio. Tudo bem? Ok, professor. Vamos fazer outra. Lembrando que eu disse a você que ia fazer as simetrias com 60 graus. Então, todo mundo aqui vai dar uma simetria com 60 graus. Mas, quando você estiver fazendo a questão, pode dar 45 ou 30, certo? Então, vamos ver aqui, olha. Seno de 240. Eu vou fazer a simetria 240. Tanto vai servir para o seno como para o cosseno. Gente, onde é que estaria o 240 no círculo trigonométrico? O 240 seria um ângulo que estaria entre o 180, ou um arco entre o 180 e o 270. Concorda? Então, vou botar aqui, certo? Está aqui de preto. 240 graus estaria mais ou menos aqui, olha. Entre o 180 e o 270. E aqui, eu vou passar agora para o primeiro quadrante, fazer a simetria com o primeiro quadrante. Como é que eu faria isso, professor? Eu vou subtrair, olha. Olha como é que ficaria a simetria. Vou pegar aqui a régua. Faria a simetria aqui, olha. Está vendo? A simetria aqui. Não vai bater exatamente ali. Ficou mais ou menos. Está aqui. Mais ou menos aqui, certo? No 60 também. Ah, professor, mas eu não ia saber que era 60. Por enquanto, você não sabe o que é 60, certo? Digamos que você tivesse só o 240. Aí, como é que você faz para saber que é 60 ali mesmo? Porque já tem 60 aqui, porque eu fiz da outra questão, né? Então, como é que eu faria? Eu também, quando eu estou no terceiro e passar para o primeiro, terceiro para o primeiro, eu também subtraio de 180. Quanto é 240 menos 180? 60 também. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, oposto pelo vértice, olha. Está vendo? Imagina esse segmento de reta, ou a reta aqui, esse aqui se cruzando. Então, esse é oposto a esse. Esse aqui é 60, esse aqui é 60, certo? Então, esse arco também seria 60. Bom, professor, então, vamos analisar agora. Eu tenho a simetria entre o 240 e o 60. Agora, vamos ver que eu estou falando aqui do seno. Vamos ver o seno aqui? O seno é o quê? O seno é negativo, não esqueçam. O seno é negativo no terceiro quadrante, tudo bem? Aqui ele está positivo, não importa. O que importa é que ele está o quê? Negativo. Então, vai ser o mesmo valor do seno de 60, sendo que negativo. Então, a gente vem para cá, olha. Seno de 240 é igual a menos seno de 60, tudo bem? Graus. Aí, eu venho aqui, olha. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Quanto é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, certo? Então, igual, não esqueça do menos, menos raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Professor, e aqui? Aqui eu não preciso mais fazer, já que eu fiz o do seno, né? O 240 já fiz para cá, eu não preciso fazer para cá. Ele também vai ser simétrico a 60. Ok, professor. Tudo bem, até aqui. Mas qual seria o valor? Aí, eu vou olhar esse negócio positivo e negativo. Nos cossenos, cadê? Nos cossenos, ele é o quê? Negativo. Lembrando que o cosseno é negativo no segundo ou no terceiro. A gente está falando uma coisa que está no terceiro. Então, ele é negativo também nos cossenos, certo? E no cosseno aqui, ele é positivo. Mas o que importa é que ele é negativo aqui. Esse valor é da positivo no primeiro, mas no terceiro, ele é o quê? Negativo. Então, isso aqui é igual ao quê? Menos cosseno de 60 também, certo? Porque, ó, tanto o seno e o cosseno são negativos no terceiro quadrado. Por isso que aqui ficou menos e aqui ficou menos, certo? Aí, o que seria o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1 meio. Então, ficaria menos 1 meio. Você pode ver que deu igual, né? O cosseno de 120 e o cosseno de 240. Deu menos 1 meio. Não tem problema nenhum, certo? E agora, vamos para o seno e o cosseno de 300 graus. Aí, eu venho para cá. Professor, e se aqui tiver em radianos? Eu só estou vendo aqui em grau. Aí, você transforma de radianos para grau. Eu vou sugerir aqui nessa videoaula, certo? Como transformar de grau para radianos e de radianos para grau. Eu prefiro trabalhar com grau quando a gente está fazendo essa coisa aqui do círculo trigonométrico, dessa parte de simetria. Fica mais lógico para a gente, certo? Então, 300. Onde é que estaria o 300? O 300 é um ângulo, um arco, entre 270 e 360. Então, eu posso botar aqui, 300. 300 estaria mais ou menos aqui, né? Como é que eu faço aqui? Eu diminuo de 180? Porque aqui, o 120 eu diminui de 180 para achar que 60. E o 240 eu diminui de 180. Também achei 60. E aqui? Pronto. Quando eu estou aqui no terceiro quadrante, certo? Desculpe. Quando eu estou aqui no quarto quadrante, eu vou diminuir agora de 360 para fazer uma simetria aqui com o primeiro. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Tem várias formas de fazer. Você vai ver vários professores fazendo de forma diferente essa questão de simetria. Eu gosto de fazer dessa forma, certo? Ó, 360 menos 300 dá quanto, pessoal? Dá 60. Então, esse ângulo aqui é 60. Então, esse arco aqui também é 60. Então, fazer uma simetria, ó. Eu farei aqui, bateria aqui e fazia uma simetria para cá. Então, se aqui é 60, aqui é 60, tudo bem? Então, esse arco também é 60. Então, 300, fiz uma simetria com o 60. Agora, vamos ver a questão do seno. O seno no quarto quadrante, ele é o quê? Lembrando que o seno é aqui, ó. Negativo no terceiro, negativo no quarto. No quarto quadrante, ele é negativo. No primeiro, ele é positivo. Então, aqui vai ser negativo, certo? Mesmo aqui sendo positivo. Então, esse valor aqui vai dar positivo, mas com esse negativo aqui vai ficar negativo, certo? Então, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó. Menos seno de 60, tudo bem? Porque existe uma simetria entre 300 e 60, tudo bem? Sendo que no seno aqui, no 300, ele é negativo. Está no quadrante, negativo. E o cosseno? Vamos ver o cosseno? O cosseno, ele é positivo, ó. Está vendo? Positivo no quarto quadrante. Está vendo? Esse é o eixo do cosseno. E ele é positivo no primeiro. Lembrando, eu expliquei melhor essa questão do negativo e positivo na vida do aula anterior. Por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Estou partindo pressuposto que você já sabe, certo? Mas mesmo assim, estou explicando. Quarto quadrante, positivo. Primeiro quadrante, positivo. Então, não troca de sinal. Então, aqui também não troca. Então, vai ficar aqui. Esse cara é positivo, né? Eu nem falei isso. É como se ele fosse positivo. Todos eles foram positivos, né? E continua positivo aqui, certo? Ó. Cosseno de 60. Então, o cosseno de 300 graus... Opa, gente. Não estava aparecendo, né? Então, o cosseno de 300 graus é igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 igual a 1 meio, certo? Então, igual a 1 meio. E o seno de 60, ó. Seno de 60, que eu nem coloquei, ó. Seno de 60. Não esqueça do menos, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Assista a próxima videoaula. Obrigado.